Pra você, quem é o Saiyajin mais poderoso de Dragon Ball na dualidade? Levando em consideração, é claro, os acontecimentos de Dragon Ball Super Super Hero. Bom, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar alguns detalhes muito importantes que irão fazer você entender melhor a resposta pra essa pergunta. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. E se você já curtiu o tema, já vai deixando seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações também pra ficar por dentro assim que sair o vídeo de curiosidades, análise e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais e além disso daí, você também pode entrar para o nosso grupo de membros apoiador. E é claro, porque assim você vai incentivar cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade especialmente pra vocês. Ah, e lembrando que esse vídeo aqui terá muito, mas muitos spoilers do mangá de Dragon Ball Super e também do filme Dragon Ball Super Super Hero. Então, fica atento aí, porque se você não assistiu o filme e não tá lendo a companhia do mangá, vai ter bastante spoiler. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, após Gohan despertar o seu novo poder, né, uma nova transformação no filme Dragon Ball Super Super Hero chamada de Gohan Beast e também após o Akira dar uma declaração onde supostamente ele disse que o Gohan era o mais poderoso de todos a galera automaticamente já aponta o Gohan como o quê? Como o mais poderoso na atualidade, né, depois dos acontecimentos de Dragon Ball Super Super Hero. Mas o que a maior parte da galera ainda não sabe é que essa tradução do Akira falar que o Gohan, supostamente falar que o Gohan é o mais poderoso de todos tá um pouco errada. Por que eu tô falando isso? Porque segundo o Daiko Sayajin, lá do Twitter, Daiko Sayajin, pra quem não conhece, é o cara que, junto com o Kamisama Explore, traduz todo o mangá de Dragon Ball Super. Se você ler o mangá hoje na internet traduzido, é por causa do Daiko Sayajin e também da Kamisama Explore. Então, na época que saiu essa declaração aí e todo mundo tava falando que o Akira falou isso daí, na verdade ele falou o seguinte, ele falou que dizem que o Gohan é o mais poderoso. Mas ele não falou que o Gohan é o mais poderoso. Então, se ele falou que dizem, quer dizer que a gente aqui, na galera aqui, no modo geral, os fãs, é que dizem que o Gohan é o mais poderoso. Não foi ele que falou isso. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe que o Akira não afirmou isso, que o Gohan é o mais poderoso. Ele falou que dizem que o Gohan é o mais poderoso. Então, partindo desse princípio, é que eu vou começar a analisar os acontecimentos do mangá de Dragon Ball Super e do filme Dragon Ball Super Super Hero, pra mostrar aqui pra vocês, nesse vídeo, quem está mais poderoso na atualidade, levando em consideração, é claro, os acontecimentos do filme. Bom, levando em consideração os acontecimentos da saga atual do mangá de Dragon Ball Super, e é claro que eu tô falando da saga do Granola, tanto o Goku quanto o Vegeta perderam pro Granola lutando com o seu poder máximo. Porém, é bem perceptível ver que o Vegeta durou bem mais do que o Goku na luta contra o Granola. Por que eu tô falando isso? Porque o Goku, além de perder muito rápido, ele lutou apenas com um clone do Granola. Ao contrário do Vegeta, que durou bem mais tempo no combate, chegando em determinado momento, tem a vantagem nessa luta. Obrigando o Granola a lutar a sério e superar os seus limites, liberando o poder do seu segundo olho. Já no combate contra a Gas, quem teve uma melhor performance foi quem? Foi o Goku, já que ele conseguiu dominar melhor o seu instinto superior, e além disso, ele conseguiu mesclar com o novo instinto dos Saiyajins. Fazendo ele agir com mais naturalidade e usar as emoções do Saiyajins, do combate, da luta, a seu favor. Daí nós pulamos pros acontecimentos de Dragon Ball Super Super Hero, que se passam dois anos à frente da história atual do mangá. Então isso mostra pra gente o quê? Que tudo isso que aconteceu no filme Dragon Ball Super Super Hero, se passou depois dos acontecimentos atuais do mangá. E por que eu tô falando isso, galera? Porque eu tô sendo repetitivo em relação a isso. Porque isso aqui, esse detalhe, é muito importante pra você perceber no final desse vídeo aqui, quem é o mais poderoso de fato. Mas voltando a falar do filme Dragon Ball Super Super Hero, quem assistiu sabe que o Gohan teve uma nova transformação chamada de Gohan Beast. E com essa transformação, ele derrotou o vilão principal desse filme, que era o Cell Max, com muita facilidade. Mas como eu acabei de falar aqui agora, o detalhe que talvez ninguém tenha se ligado, é que o filme justamente se passa dois anos à frente da história atual do mangá. Onde tanto o Goku quanto o Vegeta enfrentam o guerreiro mais poderoso do universo. E ambos tomam um sacode, tomam uma surra, lutando com o seu poder máximo. Então pensando por esse lado, eu pergunto pra vocês. Vocês acham mesmo que tanto o Goku quanto o Vegeta, depois de levar essa surra, lutando com o seu poder máximo, com o último vilão, supostamente o último vilão, eles iam passar dois anos sem fazer nada, sem fazer nenhum tipo de treinamento pra poder superar todos os seus limites? Bom, eu acho isso bem difícil. Além do mais, essa nova transformação do Gohan está apenas no início, está apenas no começo de ser bem mais desenvolvida, bem mais trabalhada no decorrer da série. Então por isso, na minha opinião, eu acho que ela não deixa o Gohan mais poderoso que o Goku, e nem que o Vegeta na atualidade. E é claro, eu também acho que o Gohan, com essa transformação, precisa enfrentar um adversário um pouco mais expressivo, um pouco mais inteligente, digamos assim, pra poder ser considerado o ser mais poderoso, o Saiyajin mais poderoso de Dragon Ball. E é por causa desse motivo que, na minha opinião, isso acaba deixando tanto o Goku quanto o Vegeta, acima, né? À frente do Gohan Beast na atualidade, é claro. Agora pra saber quem é o mais poderoso de fato entre Goku e Vegeta, a gente vai ter que esperar mais um pouco até que chegue esse momento. Pra quê? Pra saber quem está controlando melhor o seu instinto e ego superior. Porque embora o Vegeta tenha vencido o último combate contra o Goku nesse filme, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão, até porque os dois lutaram na sua forma base. Mas se eu tivesse que apontar e escolher entre um dos dois, quem é o mais poderoso na atualidade, eu apontaria pro Goku, até porque eu acho ele um pouquinho mais habilidoso do que o Vegeta. E também tem esse negócio do protagonismo, né? Então, pra mim, o Goku tá mais forte na atualidade. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários quem você acha que está mais poderoso na atualidade em Dragon Ball. É o Gohan? É o Vegeta? É o Goku? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um Kamehameha!